O mundo está, está em confusão O mundo está, está em confusão Ninguém se compreende, tudo é evolução Há fome, peste e guerra, há crime e corrução Desastre e terremotos, povo em revolução É filhos contra a paz, irmãos contra irmãos Num mundo conturbado, só Cristo é a solução O mundo está, está em confusão O mundo está, está em confusão Ninguém se compreende, tudo é evolução Há reino contra reino, nação contra nação Amigo contra amigo, não existe união Mulher contra marido, irmã sem compaixão Se o amor desaparece, só Cristo é a solução O mundo está, está em confusão O mundo está, está em confusão Ninguém se compreende, tudo é evolução Um sobe, um sobe e outro desce O mundo está, está em confusão Ninguém se compreende, tudo é evolução O mundo está, está em confusão 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 O mundo está, está em confusão